Não me ligou Nem respondeu O que eu fiz eu não sei Tua paixão já não tem cais Treco de paz Onde andará? É hora de amar É hora do amor Quem sabe sonhar O sonho chegou Gatinha, meu desejo é te reconquistar Me ama, me chama Meu filme de espera pra te revelar É hora de amar É hora de amar É hora do amor Quem sabe sonhar O sonho chegou Gatinha, meu desejo é te reconquistar Me ama, me chama Meu filme de espera pra te revelar Não me ligou Nem disse adeus Nem respondeu O que eu fiz eu não sei Tua paixão Já não tem cais Já não tem cais Trevo de paz Onde andará? É hora de amar É hora de amar É hora do amor Quem sabe sonhar O sonho chegou Gatinha, me chama Gatinha, meu desejo é te reconquistar Gatinha, meu desejo é te reconquistar Me ama, me chama Me ama, me chama Meu filme de espera pra te revelar Gatinha, meu desejo é te reconquistar 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 Obrigado.